Olá amiguinhos, olá amiguias, que legal estarmos juntos novamente, eu o Palhaço Tchucco, desse lado e você aí do outro lado, para a gente poder se comunicar, poder falar, é muito gostoso estarmos juntos, eu falo isso do coração, tá legal? Então, obrigado por estar aqui comigo, já promete, deixe um curtir, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal do Palhaço Tchucco, porque sempre teremos vídeos novos para você se divertir. Hoje, eu quero falar uma coisa que às vezes a gente é surpreendido, pela vida, pelas coisas e cada coisa que acontece, mostra se você está no caminho certo ou não. Então, eu tenho uma filha, vocês já devem saber, que é a Liz Pai, tem um canal que eu faço vários vídeos com ela, ela faz vídeo com as amiguinhas, tem novelinhas, é um canal também bem divertido, eu vou deixar o link do canal da minha filha aí na descrição, aproveita e se inscreva também no canal dela, porque a gente está sempre lá, e são vídeos divertidos, e eu posto um vídeo no meu canal, um vídeo no canal dela, então sempre tem vídeos comigo, e vídeos para vocês se divertirem também, no canal dela também tem esse intuito, ela tem nove anos, e ela está na escola, claro, e outro dia eu estava olhando o caderno dela, e assim, a gente pensa que, ou seja lá, às vezes você pode ser despercebido se a gente tem importância na vida das pessoas ou não, e eu fiquei muito emocionada, porque eu estava olhando o caderno dela, e olha só o que eu vi, olha essa imagem, olha essa imagem, é linda, ela, dentro das possibilidades dela, das habilidades, desenho dela, ela fez exatamente o pareço tchutchu, eu valorizo demais essas coisas, porque são esses pequenos detalhes que faz a gente acreditar que está no caminho certo, que faz a gente continuar a história que a gente está criando nesse mundo, então eu queria só deixar esse depoimento também, essa mensagem, essa imagem, dessa foto, que eu amei, filha, papai amou, esse desenho que você fez, ficou muito próximo do que eu sou, realmente com os detalhes, o chapéu com a flor, as cores do meu figurino, gostei muito, então é isso, um grande beijo para você, filhota, um grande beijo, um abraço para você que está assistindo esse vídeo, e acompanhe os próximos vídeos aí do pareço tchutchu, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Fala para os amiguinhos também se inscrever, para as amiguinhas, para a gente continuar esse canal trazendo muitos vídeos aqui muito bacanas para vocês, tá bom? Grande abraço, um beijo, e a gente se vê já já no próximo vídeo! Tchau! Tchau!